Eu acho que é mais pressão, e aí eu prefiro competir fora de casa, porque eu sou um atleta novo ainda, como profissional, e essa pressão, não tô sabendo lidar ainda com essa pressão. Mas eu sei que o público vai dar todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão, e vai dar tudo certo, vou caminhar, vou progredindo. Eu fiz uma final agora em Santa Catarina, que é o terceiro lugar que eu me venho, que eu peguei lá, no Mundial também, domingo agora. E é isso, eu vou dar meu máximo aqui, pra que tudo acurra certinho, continuar concentrado, com a garra, com a perseverança, e o resultado vai surgir. Apesar de estar esse tempo assim nublado, esse vento, as coisas são boas na prática do bodyboard. Tem uma ação, apresenta uma onda carvada, uma onda boa, que dá pra você colocar seu repertório de manobras aéreas, e pro público vai ser excelente, porque quando vem o pessoal voando aí, vai começar a gritar, e é isso.